Olá, pessoal! Eu sou Ana Paula Santos, eu sou nutricionista especializada em emagrecimento feminino e ajuda a perder peso comendo bem. Então, há 13 anos estou devolvendo aí autoestima através de uma alimentação e hoje eu quero falar de um assunto muito importante, o tabagismo. E infelizmente, ainda existem muitas pessoas que, mesmo sabendo dos malefícios do cigarro, continuam a fumar, colocando em risco a sua saúde e bem-estar. Mas como a nutrição, ela pode te ajudar nesse contexto? É importante lembrar que cada pessoa, ela é única e por isso as recomendações nutricionais, elas podem variar de pessoa para pessoa, porém, a maneira, de forma geral, é importante ter uma alimentação equilibrada, variada e rica em alimentos naturais e minimamente processados. Alguns alimentos específicos podem ajudar a minimizar os efeitos do tabagismo. Então, por exemplo, alimentos ricos em vitamina C e antioxidante e podem ajudar o que? A proteger as células do seu corpo contra os danos causados pelos radicais livres presentes no cigarro. Além disso, a inclusão de alimentos ricos em ômega 3 pode te ajudar a reduzir a inflamação no corpo, que pode ser exacerbada no tabagismo, que podem estar dificultando aí você alcançar o seu peso desejado, perder gordura na barriga. Mas é importante, em antemão, lembrar que o tratamento do tabagismo não se resume apenas à nutrição. Então, é preciso adotar o que? Uma abordagem multidisciplinar, que incluam ações aí para reduzir a dependência física e psicológica do cigarro e nesse contexto aqui o trabalho do nutricionista funcional automolecular te ajuda e é extremamente valioso nesse momento aí para a tua saúde e bem-estar. Então, contribuindo aí para uma abordagem mais completa, mais integrativa. Se você é fumante e deseja ir buscar uma vida mais saudável e longeva, conte com a minha ajuda. Eu sigo aí a linha Nutrição Funcional Automolecular, sempre visando a saúde e bem-estar de forma personalizada, sem modismo, sem proibições, comendo bem e atingindo, alcançando aí o teu peso desejado e uma boa saúde e bem-estar. Então, vamos trabalhar juntas aí para trabalhar todas as disfunções que o cigarro causa no seu corpo e sempre visando uma longevidade saudável para que você possa viver mais e com a melhor qualidade de vida. Então, agende já seu acompanhamento nutricional e comece a dar os primeiros passos a uma vida mais saudável e plena. Eu estou aqui para te ajudar. Se você está vendo esse vídeo no Instagram, lá no meu link da bio, tem um link azulzinho, você toca nele e você vai estar falando diretamente comigo no WhatsApp. Se você está vendo esse vídeo aqui no canal YouTube, aqui embaixo na descrição tem todas as informações onde você me encontrar no Instagram, no Face, no TikTok e no WhatsApp para você estar agendando o seu acompanhamento e fazer com que o cigarro e os danos causados pelo cigarro não controle a tua saúde e bem-estar. E não dificulte aí você alcançar o teu peso desejado, a barriguinha mais sequinha. Então, tenha o controle da sua saúde e do seu bem-estar. E eu estou aqui prontamente querendo te ajudar. Tchau, tchau.